Feijão d'omte e o tempero que você tiver. Eu vou fazer só um pouquinho aqui. E aí você pega uma farinha, uma farinha legal, uma farinha boa, né? E vai mexer aqui jogando o feijão. O feijão é o tempero que você tem nele, hein? Falando em farinha, eu queria mostrar pra vocês essa farinha aqui, olha, que eu ganhei. Caramba, filhinho! Falando em região do Brasil, olha. Essa farinha aqui chama farinha de copioba. Copioba. E aí eu nunca tinha comido farinha de copioba. Devo ter comido, mas não sabia que era de copioba. Aí nós fomos descobrir o que significava essa copioba. Nós descobrimos que tem uma região, é típico de uma mandioca artesanal, de qualquer mandioca. E ela é caracterizada pela crocância, e ela tem uma coloração mais amarelada. Ela é produzida originalmente no Vale do Copioba, que fica lá numa região do Recôncavo Baiano. E é uma região, inclusive, que está delimitada pela margem esquerda do Rio Jaguari. E faz parte, atualmente, dos municípios de Nazaré das Farinhas, porque tem muita farinha por lá. Muniz Ferreira, São Felipe, Maracogibe. E essa farinha, qual é a diferença dela da farinha tradicional que a gente conhece? Farinha de mandioca. O paladar dela é diferente, devido a um tratamento especial na preparação. Daí, ela é torrada, ela é muito fininha. É muito fininha. Você sente, olha, que ela é muito fininha, né? E ela não tem nenhuma acidez, que é o resultado entre os fatores de onde ela é feita, né? O tipo de equipamento que ela é feita e da rapidez com que ela é produzida. Então, ela não esquenta muito e fica com essa corzinha amareladinha. E aí, eu descobri também por que ela é mais proque, proque, proque. Porque ela só tem 2% de umidade. E a farinha comum, que a gente compra farinha de mandioca, chega a ter 12% de umidade. Maramba, que diferente. E tem uns vendedores de farinha, em qualquer lugar tem confusão, né? Que imitam essa cor aqui com corante, pra dizer que é farinha de copioba, quando não é. Então, o tutuzinho com essa farinha de copioba aqui. Maria, vem fazer a chuva pra mim aqui, por favor. Maria, faz chover. Aí, faz chover aqui em cima do feijão, senão aí tem hora. Aí, a gente vai com uma chuvinha bem fininha.